Minhas bonitas e meus bonitos, olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo super fácil de limão no liquidificador. Para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as minhas notificações e você que já é de casa, aquele joinha e toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal. Em um liquidificador nós vamos acrescentar três ovos inteiros, um terço de xícara de leite, um quarto de xícara de óleo, o suco de dois limões, as raspas de dois limões, uma xícara de açúcar. Vamos bater por dois minutinhos. Em seguida vamos acrescentar uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento e duas colheres de chá de fermento em pó químico. Vamos bater até ficar uma massa bem homogênea. Vamos transferir para uma forma de 20 centímetros de diâmetro untada e enfarinhada. O forno está pré-aquecido a 180 graus, eu vou estar levando por aproximadamente 30 a 35 minutinhos, ou até que você faça o teste do palitinho. Enfiou o palitinho, saiu limpinho, seu bolo já está pronto. Espero que vocês tenham gostado e se gostou, deixe um comentário aqui embaixo para dar aquela fortalecida no canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos, suas amigas e no grupo da família. Um grande beijo e até a próxima! E até a próxima!